Salmos, capítulo 42, versículo 11, está escrito Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Existem algumas situações na vida que nos pegam de surpresa e mudam tudo à nossa volta e às vezes nos deixam desamparados, achando que nada vai melhorar. Nesses momentos, nós procuramos refúgio no Senhor e na Sua Palavra. Porém, muitas vezes, ao invés de crermos, ao invés de termos esperança de um novo amanhã, nós preferimos criar uma ilusão na nossa mente de que tudo está bem e de que nada de ruim está acontecendo. Existe uma diferença imensa em pensar As coisas não estão nada bem, mas eu tenho esperança de que vão mudar para melhor Do que pensar, não tem nada de ruim acontecendo E todos os problemas que existem estão apenas na minha cabeça Fingir que não existem problemas é a maneira mais covarde e imatura de passar pelas tribulações Meus irmãos, já é hora de nós pararmos de buscar discursos bonitos, dizendo que tudo vai bem E é chegado o momento em que nós devemos encarar a realidade E sim, profetizarmos esperança, mesmo que as coisas estejam ruins Os cristãos precisam ter senso crítico e terem consciência do atual momento que o mundo está vivendo E não ficarmos alienados fingindo que nada está acontecendo Nós cremos que Deus está no controle de tudo Cremos nas promessas do Senhor contidas na palavra Mas aquilo que Deus colocar em nossas mãos para agir Devemos tomar posse Temos armas espirituais, sim, como a oração, o jejum, a intimidade com o Espírito Santo Mas existem situações em que teremos que agir Quando Moisés esteve junto ao mar, conduzindo o povo No momento que ele se viu acuado pelo exército de Faraó A primeira arma que ele usou foi espiritual Ele orou a Deus Mas logo em seguida Deus disse a ele Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche Deus estava dizendo o seguinte Moisés, eu já ouvi a sua oração Agora não é mais tempo de orar É tempo de agir Ainda que seja uma ação feita pela fé Que era a de pisar nas águas E logo em seguida Deus abriria o mar De uma forma miraculosa Nós cremos em um Deus Enfrentando essas tribulações Que Deus nos ajude a termos esperança Mas que ele também nos ajude A não sermos o povo que negligencia os problemas Fingindo que eles não existem Que possamos estar cheios de esperança Que possamos estar cheios de esperança em nosso coração Porém, que tenhamos também discernimento para encarar a realidade dos fatos Eu quero orar por você Deus, obrigado por tua palavra Obrigado pelo teu amor Nós temos fé e esperança De que o Senhor tem um propósito em todas as coisas Mas não queremos fingir que nada está acontecendo Nos dê sabedoria Para tomar posse das armas corretas Nesses momentos sombrios Que o mundo tem vivido E nos conduza pelo caminho Da tua perfeita luz É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode mudar a vida de alguém Inscreva-se e seja membro do canal Se quiser apoiar o nosso projeto Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus